É um grande privilégio poder falar para um público tão qualificado aqui. A gente vai contar um pouquinho da história da Uber. Eu vou tentar dar um foco maior para o Telecom, falar um pouco dos desafios que a gente tem feito no Brasil, que a gente tem feito no mundo. E acho que a gente tem até uns minutinhos no final para perguntas. Antes de começar, eu queria saber quem aqui já andou de Uber. Levanta a mão. Bastante gente. Diria 50%, mais ou menos, da audiência. Eu fiz mais ou menos essa mesma pergunta quando a gente começou no Brasil, em maio de 2014. E o auditório tinha quase mil pessoas, era um congresso sobre internet. E na mesma ocasião, talvez no máximo, ali 5%, 50 pessoas levantaram a mão. E muitas delas, quase todas elas, a gente estava no primeiro mês de operação ainda no Rio de Janeiro, grande parte delas tinha utilizado fora do Brasil. Então, uma coisa que vocês vão ver bem presente aqui na apresentação, é como a gente consegue esse crescimento. Esse crescimento vem de forma orgânica. 98% dos usuários da Uber, são recomendações. São usuários falando bem sobre o serviço, para outros usuários que passam a utilizar. Mais da metade dos motoristas parceiros, chegam até a Uber, por recomendações dos motoristas atuais. Então, o modelo inteiro de negócio da Uber, ele é muito focado em isso. No foco, nos dois principais clientes, motorista e passageiro. Quando eu converso com o pessoal de fora, a primeira coisa que eles me perguntam, não é quantos carros a gente tem, se a gente está crescendo, como está a receita, como está o lucro. A primeira pergunta é, qual que é a média da nota que o passageiro está dando para o motorista, e que o motorista está dando para o passageiro. Se essa nota está acima de um padrão mundial que a gente tem, que é 4,7 sobre 5, 94% de satisfação, a chance do modelo estar crescendo é muito grande. Aqui no Brasil a gente está com 98,5%. Ou seja, é um pouco do nosso grande direcionamento de crescimento. O que é a Uber? A Uber é uma empresa de tecnologia que está transformando a maneira como as pessoas se movimentam. O que a gente quer é pegar o carro, que hoje é feito como um vilão, e transformar isso em uma solução. E fazer isso utilizando tecnologia. Sabe, quando a gente vê agora que já existe internet, de alta velocidade, que já existe celular, smartphone, quando tudo isso mudou, por que a gente não pega, e foi aí que surgiu a ideia da Uber, todos esses carros, que hoje em média são utilizados só 93% do tempo, só 7% do tempo, 93% do tempo ele fica parado na garagem, e conecta com passageiros. E faz desse ativo um uso melhor. Foi um pouco nesse contexto que a Uber surgiu. Então hoje a gente já tem aqui no Brasil, Uber Black e Uber X. Você pode pedir um carro, ele vem até você, o tempo médio de espera é de 5 minutos, e você compartilha o carro com o motorista. Se todo mundo, vamos pensar no futuro para fazer o ponto, se todo mundo utilizasse Uber Black e Uber X, ou serviços parecidos, a gente não teria mais carro parado na rua. Legal, tá, isso é um primeiro movimento, mas para aí. Não. A gente já tem, em outras 15 cidades do mundo, em mais das 300 que a gente opera, um serviço chamado Uber Pool. Onde pessoas que estão compartilhando mais ou menos o mesmo trajeto, ou seja, eu estou saindo aqui da Berrine, tem outra pessoa saindo do Morumbi, e daí a gente vai para um destino mais ou menos parecido, de modo que o tempo incremental, se a gente compartilhar o mesmo carro, é menor do que 5 minutos, se isso acontece, nós dividimos o mesmo carro. Esse serviço é o Uber Pool, ele já existe. Então você estava falando de um carro que era super mal utilizado, e que agora tem duas ou mais pessoas. Tá, mas não para aí, tem também o porta-mala. Por que a gente não usa o porta-mala? Se a gente pegasse esse porta-mala e colocasse alimento, a gente pudesse pedir comida de delivery e chegasse em 5, 10 minutos. Ou entregar documento. Ou compras do mercado. Tudo isso já existe. Já tem Uber Eats em São Francisco, em outras 15 cidades, você pede comida cheia em 15 minutos. Uber Fresh, compra de mercado em 20 minutos. Uber Rush, entrega de documentos em 10 minutos. Então você pega um carro que era super mal utilizado, você usa a tecnologia, você usa toda essa estrutura de telecomunicação que funciona assim no Brasil, e você resolve esse problema. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Então a Uber começou em 2009, nossos dois fundadores, o Travis e o Garrett, eles estavam em Paris, estavam numa conferência, ambos empreendedores de sucesso, e eles queriam voltar para o hotel, tinham terminado a conferência, e não tinha mais ônibus, não tinha metrô, não tinha táxi, eles tiveram que andar meia hora a pé. E eles falam, poxa, por que a gente não pega esse carro que está tão mal utilizado, une isso com tecnologia, usa smartphone, usa internet de alta velocidade, e resolve esse problema. Então foi nesse contexto, que em 2000, em 2000, surgiu em São Francisco a Uber. Tem uma história muito legal, que é o nosso primeiro motorista. Quem foi o primeiro motorista? Como é que você cria uma plataforma que tem o dilema do ovo e da galinha? O que veio antes, motorista ou passageiro? Para quebrar esse dilema do ovo e da galinha, você traz o primeiro motorista. O nosso primeiro motorista foi um brasileiro, que morava em São Francisco, e ele ia no final da noite, em vários bares, entregava cartão e falava para o pessoal, se você tiver bebido demais e não quiser dirigir, me liga, eu venho aqui e te pego. E aí ele entregou esse cartão para o primeiro engenheiro da Uber. E o engenheiro falou, olha, a gente está montando uma plataforma que faz exatamente isso. Ela pega pessoas como você, que são motoristas profissionais, e acaba com esse seu tempo ocioso. A gente traz um lido para você, um lido qualificado, um passageiro. Então, resumindo um pouco a história, falando um pouco de satisfação, cinco anos depois, esse cara, ele dirige ainda, mas ele tem 38 motoristas que dirigem para ele como parceiros. Na época, a mulher dele estava grávida, o filho dele nasceu, e ele deu para o filho o nome do engenheiro que apresentou a Uber para ele. De novo, satisfação. É isso que a gente foca. Hoje a gente já está agora, esse número muda sempre. Agora são 365 cidades em 67 países do mundo, em seis continentes. Para quem nunca usou o Uber, a experiência é muito simples. Você baixa o aplicativo, você cria uma conta, cria uma conta direta com o seu cartão de crédito, porque é assim que a gente faz a cobrança. Você, em seguida, com o clique de um botão, pede um carro, o carro, se ele for um blackback, ele chega até você. Antes dele chegar, você já sabe o nome do motorista, a placa do carro, a foto dele, ele abre a porta, ele pergunta como é que está o ar-condicionado, o rádio, ele te oferece água, muitas vezes a água está gelada, ele coloca o destino no Waze, ou o caminho de sua preferência, e você sempre chega, no menor tempo possível, no destino final, porque ele está usando o GPS. No final, você simplesmente sai do carro, porque já tem tudo cadastrado, você não tem aquela troca de dinheiro. O Uber Black, ele custa, em média, mais ou menos, para referência, a mesma coisa que um táxi, bandeira 1, 20% mais barato que a bandeira 2, o Uber X custa 25% mais barato que a bandeira 1. Então, por exemplo, daqui até o aeroporto de Guarulhos, dá 67, 70 reais, mais ou menos. Do ponto de vista do motorista, a coisa é muito parecida, ele consegue ver o mapa real ali da cidade, ele tem mais ou menos um heatmap, então ele sabe exatamente as áreas de alta demanda. Se a gente pegar nesse fim de semana, que teve o show do Pearl Jam, aqui no estádio do Morumbi, teve a Fórmula 1, como que a gente garantia que tinha carro lá? Qual que é o segredo da Uber? Eficiência. O motorista tinha na tela dele, um mapa que mostrava que ali estava vermelho, então ele ia para essa região. Então, para o passageiro, isso era um conforto que ele sempre ia ter carro. Para o motorista, era garantia que ia ter uma demanda forte ali, que ele ia estar o tempo todo trabalhando. Para vocês terem uma ideia, o motorista parceiro da Uber, fica em média 7 minutos só parado. 7 minutos ocioso. Esse é o meu maior trabalho, né? É construir esse marketplace, onde você tem de um lado uma oferta de motoristas, e do outro lado uma demanda de passageiros. Se eu coloco muito passageiro, e pouco motorista, é horrível para os passageiros, você vai esperar aí 10, 15 minutos. Se eu coloco muito motorista, pô, é excelente para o passageiro, mas para o motorista ele vai ganhar muito pouco dinheiro. Então, saber conciliar essas coisas, é o segredo de montar esse negócio. Então, a gente tem aqui o Uber Black, que é motorista profissional, carros como o Jetta, a Zira, a Uber X, que é a mesma coisa, só que um carro mais simples, então, o Ford Focus, um HB20, um Toyota Corolla 2010, e aí, em outros lugares do mundo, a gente tem outros produtos. A gente tem, por exemplo, o Uber Lux, em Dubai, em Londres, onde você pede, e o carro que vem até você pode ser até uma McLaren. Tem algumas McLarens, Ferraris por lá. E quem são esses motoristas? Acho que a próxima pergunta, geralmente, das pessoas, é, mas qualquer um pode ser motorista. Muito pelo contrário. Esses motoristas são motoristas profissionais, eles têm uma carteira de motorista diferenciada, que diz que ele exerce atividade remunerada, e ele passa por três verificações. No primeiro momento, a gente vê se ele tem algum antecedente criminal, depois a gente faz um teste psicológico, para ver se ele tem propensão em fazer alguma coisa errada, e é um teste francês, que já existe há mais de 100 anos, e no último momento, a gente vê se ele tem algum processo aberto, contra ele, mesmo que ele não tenha sido julgado. São três verificações, pensando sempre na segurança do passageiro. Tá, mas você falou um pouco de qualidade, como é que funcionam as outras coisas? A gente fez uma primeira avaliação aí, para selecionar os melhores motoristas. Mas quem garante que eles vão prestar o melhor serviço? Quem garante é o usuário. Quem é mais interessado nessa cadeia inteira, que não o usuário, que é o consumidor final. Então, no final de toda a viagem, o passageiro avalia o motorista. Ele dá uma nota de 1 até 5 estrelas. E a gente só mantém na plataforma, motoristas com mais de 4.6 estrelas. 92% de satisfação. É isso que faz o modelo crescer. É essa preocupação com a qualidade do usuário. E a confiança? O que é confiança nesse sentido? A gente se preocupa o tempo todo, para que o tempo médio de espera não seja maior do que 5 minutos. A missão da Uber, a visão de longo prazo, é que as pessoas deixem de utilizar o carro e comecem a utilizar só o Uber. Ou serviços parecidos. Se a gente pensa numa cidade, onde, em vez de ter carros parados na garagem 93% do tempo, ou, nesses 7%, pessoas andando sozinhas no carro, se a gente transforma esse carro num carro compartilhado, onde até o porta-malas está sendo utilizado, a cidade já não é mais o que a gente conhece. A cidade deixa de ser um lugar com ruas, com trânsito, que a gente acostumou a aceitar. A cidade passa a ser um lugar com poucos carros. Com carros, de repente, até, sabe, em túneis subterrâneos. Um lugar que a gente pode ocupar, de fato, com áreas verdes. Essa é a cidade do futuro. É isso que a gente acredita. Agora, pra isso acontecer, as pessoas têm que ter a confiança de que elas podem, de fato, vender o carro e começar a utilizar só o Uber. Hoje, em 75% do território americano, você consegue um Uber em menos de 5 minutos. No Brasil, a gente está, por enquanto, em 4 cidades. Teve um caso muito legal que a gente gosta de falar, que é de uma atriz americana que tem uma entrevista no David Lerman, Jane Cameron. E ela estava contando como é que foi ter filho. Ela falou, pô, eu estava em casa, tal, e daí estourou a minha bolsa, e daí estourou a bolsa, eu chamei um Uber, e ele falou assim, peraí, estourou sua bolsa? Você chamou um Uber? Ela falou, olha, ambulância, eu não sei pra que número ligar, não sei se vai chegar, não sei quanto tempo demora, Uber eu sei que chega em 3 minutos. Então, é esse tipo de confiança que a gente quer trazer aqui pro Brasil. Quando as pessoas tiverem certeza que elas conseguem Uber em 3 minutos, daí elas vão vender o carro. Em Chicago, há um mês atrás, a gente fez uma campanha muito legal. A gente mandou pras pessoas um e-mail, onde basicamente eles tinham uma calculadora. E essa calculadora, eles colocavam o carro que eles tinham, mais ou menos o trajeto que eles faziam todo dia, quanto eles tinham de quilometragem, e com base nisso, ele te falava, olha, se você vender o seu carro, começar a utilizar só o Uber, você vai economizar x por cento, que equivale a y dólares por ano. E tá aqui um voucher de 500 dólares se você mandar pra vente, comprovante que você vendeu o seu carro. 8 mil pessoas fizeram isso na primeira semana. 50 mil no primeiro mês. Tudo bem, não são 50 mil carros tirados da rua. Talvez não agora, mas serão em breve. Essas próximas pessoas que compraram, vão querer entender por que a pessoa vendeu o carro. E daí ela vai dar pra ir. Então você tá economizando, por que que eu não vou economizar também? É esse tipo de mudança que a gente tá construindo. No Brasil, a gente começou em 2014, em maio, com a Copa do Mundo. Depois disso, a gente foi pra São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. E mês que vem, a gente deve começar em Porto Alegre. Hoje, além desses serviços, que é Uber Black e Uber X, a gente também tem Uber Bike e Uber Pet. A ideia por trás aqui, é que a Uber complementa o ecossistema de transporte de uma cidade. Então, imagina que hoje, e é muito legal, aqui em São Paulo, a gente tem bicicleta, a gente pode, algumas pessoas estão fazendo isso, e trabalhar de bicicleta pela ciclovia. Poxa, mas se começou a chover, ou se você tem que subir a Rebouças, você vai ter que deixar a bicicleta no trabalho. E daí, no dia seguinte, você não consegue trabalhar de bicicleta. A Uber resolve isso. Agora você consegue, com um clique de um botão, pedir um Uber, ele vem com um rack de bicicleta, você coloca a bicicleta ali, e no dia seguinte, você consegue trabalhar de bicicleta. Uber Pet, você quer levar o seu cachorro para passear no parque. O Uber vem já com uma capa protetora para você colocar o cachorro no banco. Então, o ponto aqui, é que a gente está incrementando o transporte da cidade, as soluções já existentes. É esse tipo de mudança que a gente tem visto em outros lugares do mundo, e é isso que está acontecendo já no Brasil. Uber Sul, o que é Uber Sul? Quem é que já foi para Parelheiros, no sul de São Paulo? Menos pessoas que andaram de Uber, não é? Pois é. Parelheiros, é normal as pessoas andarem, em média, meia hora de manhã, eles acordam, cinco e meia, seis e meia da manhã, e você vê essa multidão de pessoas indo até o ponto de ônibus. Por que eles fazem isso? Porque o transporte público não chega até lá. O que a Uber fez? Lançou o Uber Sul, que é 50% mais barato que um táxi. E as pessoas já estão se juntando, se aglomerando, compartilhando o mesmo carro, indo até o ponto de ônibus. Custa 50 centavos por pessoa quando elas fazem isso. É a Uber fazendo isso em complementação, é o last mile. É você conectar um sistema já existente e trazendo para os pontos da cidade. Em Paris, tem um mapa muito legal que mostra que você tem ali o centro de Paris, com todos os arrondissements, e daí as pessoas vêm de fora, das cidades mais suburbanas, e vêm até a extremidade de Paris. Chegou lá, pegou o metrô e vai para o centro, que é até mais rápido. A gente falou do Uber Pool, o conceito é mais ou menos esse. Então, se a gente pega uma cidade aqui como San Francisco, que é de onde isso foi tirado, esse é o estágio normal. No primeiro mês de operação do Uber Pool, o trânsito caiu em 25%. 25% do trânsito? Por quê? Porque se você tira um décimo dos carros da rua, tem um multiplicador. O impacto no trânsito é muito maior. Você não precisa tirar muito carro da rua para começar a melhorar o trânsito. E o Uber Pool faz exatamente isso. Mas é claro, acho que tudo isso não vem sem dificuldades. Quando você traz uma coisa nova, é normal que existe alguma resistência. E essa resistência, no nosso caso, é a criação de um marco regulatório. O que a gente acredita é que por todas essas coisas que a gente falou e por muitas outras que a gente nem teve tempo de falar hoje, o poder legislativo, o poder público, a função dele não é barrar o progresso. Não é surgir uma coisa nova e ele coloca resistência e não deixa isso acontecer. O papel do poder público é suportar o progresso. E o que a Uber faz, e a Uber aqui é só o ícone, mas tem várias empresas desse segmento aí pelo mundo que com certeza vão vir nesse momento que isso for regulado, é trabalhar com o poder público para que as seis mãos seja criada uma regulamentação específica. Se a gente pensa no Facebook, quando ele chegou aqui no Brasil há cinco anos, tinha toda uma discussão de quem são as fotos do Facebook. São do usuário, são do poder público, são da empresa. E foi nesse contexto, as seis mãos, empresa, pessoas, usuários e poder público que foi criado o marco civil da internet. E o marco civil da internet hoje é um exemplo para o mundo inteiro. Então o que a gente tem feito, o meu trabalho ali, parte dele, é trabalhar com o poder público para que seja o equivalente ao marco civil da internet, o marco civil da economia compartilhada, que beneficia aí não só a Uber, mas várias empresas que estão aí por vir. Obrigado, gente.